Ei pessoal, se vocês querem mais vídeos de Dragon Block ser guerra, deixa o gostei pra mais. Esse vídeo aqui batendo, 7 mil gosteis, vai sair mais um vídeo ainda hoje. Então vamo lá time black, vamo ganhar isso aqui! E fazer um longo treino aqui com o Babidi e também em concentration. Essas coisas, eu estou de volta. Então falha rapaziada, tranquilidade aqui quem tava falando aí, neblack. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block ser guerra. E o seguinte cara, no episódio anterior pra quem não lembra, eu tava vindo fazer algumas missões. Eu aproveitei e ajudei meus amigos, tanto que eu dei até uma roupa de, deixei uma roupa de Goku Black pro frango pra ele poder usar. E eu não sei porquê, mas ele me pediu isso. Então dane-se né cara, deixa ele com a roupa dele. E eu aproveitei também, eu tinha dado algumas esferas do dragão pro, acho que foi pro, pra quem era? Era pro frango também, pra ele conseguir aviver o Felipe né, é verdade. Porque eu ataquei o Felipe porque ele tava me enchendo a paciência. Fechando e abrindo a porta na minha cara. Enfim, agora a gente tem que fazer algumas missões cara. Eu, como a saga agora provavelmente já tá arrumada. Olha, flercei que eu fui mais. Como a saga já tá arrumada, agora a gente pode continuar ela, se tornar mais forte do que nunca mano. E eu acho que na forma base mesmo, eu já aguento essa saga. E aí, beleza gente? Ah, eu aguento. Eles são bem fracos pra mim cara, meu Deus do céu. Caraca, a saga é muito fácil pra mim velho. Error. Ah, não, mentira que eu buguei velho. Ah, é sério que eu buguei cara. Eu sou o mestre dos bugs da saga de Dragon Block C velho. Eu bugo toda vez que eu vou pra saga. Quer saber, eu vou voltar pra minha base aqui. E vou ver o que tá acontecendo lá. Toda vez eu bugo nessa porcaria dessa saga. Foi na verdade essa base aqui, a gente depois tem que camuflar lá mais um pouco né velho. Eu acho que foi o Kevin que fez essa base, ficou muito bonita. Mas tá muito na cara que é nossa essa base velho. Tem só um negócio rosa aqui na cara. A gente tem que mudar isso. Tem alguém aqui, será? Ah, olha só. E aí Mace, tranquilo? Tô suave, e aí você? Tá, dá onde eu tiro essa roupa. Você que me deu no começo. Tá brincando. Você não lembra disso daí não? Eu te dei essa roupa. Sim. Ah, verdade. A roupa que faltou né, você ficou com a roupa de black. É, você me deu essa aqui. É, eu tinha me esquecido, é porque o Franco também pegou uma roupa cara. Ô, ô Mace, e aí, o que você andou fazendo? Olha só, fizeram o centro de treinamento? É, agora tá completo. A máquina foi o Kevin e o Franco que pegaram. Eu peguei o Medical Liquid. Caraca, parabéns mano, que útil. E vocês fizeram como pra ir pra Namek? A saga de vocês não tá bugada não? Não. Tá normal? Eu tenho uma nave aqui, ué. Caraca. Eu tenho missão em Namek, inclusive. A minha tá bugada no Zaru, talvez eu tenha que reentrar no servidor pra pular isso, cara. Deixa eu ver o que tem aqui. Mina, ravina, ah tá. A ravina né, vocês fizeram. Vocês tão usando isso aqui, velho? A gente usou só pra pegar alguns minérios, no caso pra fazer a base em si. Entendi, eu amei isso. A gente tem que conversar uma coisa, aliás, sobre essa base. Você tem. Cara, essa base aqui tá chamando muita atenção, velho. Também acho. Tem um vidro rosa na frente dela. É, então. Tem um vidro enorme rosa na frente, mano. Eu acho que a gente deveria trocar essa base aqui do jeito que ela tá e deixar ela de pedra, tá ligado? Por fora. Tipo, como se fosse uma caverna e camuflar essa porta aqui com a pedra, tá ligado? Tem razão. Aí dá pra... Eles nem vão imaginar aqui que tem uma base. É, então. É isso que eu quero dizer. Colocar, tipo, tudo de pedra, como se fosse numa, sei lá, uma... Como eu posso dizer? Uma parte desse negócio gigante, sabe? Dessa montanha. Eu acho que seria mais útil a gente fazer assim. Seria uma ótima estratégia, porque, cara, eles podem descobrir onde a gente tá a todo momento. E outra coisa, esse portal do Nether aqui. Alguém precisa tirar isso aqui. Pelo amor de Deus, não dá pra ficar com o portal do Nether aqui. É, então eu não sei... Eu não sei porque o pessoal inventa, velho. É, o pessoal dele pode vir pelo Nether e atacar nossa base. É, exatamente. Um portal do Nether é a pior coisa que você pode ter numa base, cara. A pessoa pode descobrir onde você tá só por causa do portal. É só ela fazer um portal, ir pro Nether, depois pega o portal e, por acidente, vem pra cá. É, mas eles não tão tão avançados assim. É, mas de qualquer jeito, cara. É um perigo. Eu fui na base deles. Foi esse tempo que eu fui fora. Ah, peraí, você foi na base deles? Uhum. Peraí, me conta daqui a pouco, porque aparentemente o Minecraft tá tudo bugado. Talvez se eu entrar no servidor, eu desbuguei minha missão. Peraí. Aê, boa! Ô, Mason, parece que entrar no servidor desbugou, cara. Olha só. Agora os vidros tão normais pra mim, não tá bugado. E também a minha missão saiu. Agora eu tô na missão de Namek. Eu ganho até a navezinha. Essa missão mesmo que eu tô. Sério? Eu tenho que ir pra Namek? Eu tenho que ir pra Namek agora. Ah, também. Então, calma aí que a gente vai junto. Você já treinou aqui com alguém já, cara? Eu fiz um teste com o Kevin. Deu bastante TP até, porque a gente mudou nossa difficulty pra Insane. Calma aí, vamos fazer um teste, cara. Que eu quero ver se isso aqui tá funcionando. Deixa eu mudar mesmo. Vou mudar meu difficulty aqui também, peraí. Beleza. Pronto. O ideal seria a gente pegar mais uns pesos, mas a gente já tem esse negócio de gravidade. É, já tem a gravidade. Pega o carvão pra gente colocar esse negócio de gravidade aqui, cara. Pra gente ver se treino tá funcionando. Eu acho que vocês colocaram as águas muito longe umas das outras, velho. Ah, e não é com pico. Eu também achei. Mas dá pra fazer certinho. Dá pra fazer o treino, certeza? Tá. Então, vai. Vamos lá. Coloca o carvão aí. Aqui. Vamos aumentar pra isso aqui tudo. É, aumenta pra... Acho que 100 é muito pouco, cara. Pode aumentar mais. Vou dar mil. É, boa. Agora sim ficou melhor. Não, tá mil. Vai, vamos lá. Pode ir? É, realmente. Realmente. Tá muito longe. É, tá muito longe, cara. Olha isso. Tá vendo? Eu sei. Tá, o bom que a gente tá testando aqui é que a gente já reporta pros outros, né? A gente fala que tá meio ruim. Mano, tá muito longe, cara. Olha lá. Não, tipo, se você ficar vindo pra frente, funciona, sabe? Mas... É, aí é um problema. É, então. O certo é ficar batendo parado. Pra ficar dando infinito, cara. Sim. É, é, tá funcionando. Vai. Vem sair logo daqui. Vai, Luiz. Deixa eu colocar a gravidade pra um aqui de volta. Pronto. Beleza. Vou colocar a minha roupa. Você ganhou bastante TP nesse treino? Não, porque a gente nem ficou muito tempo. Não, mas por conta do level, né? Eu sou level mais alto que você, provavelmente. Que level você tá? 302. É, então. Eu tô 679, cara. Caraca. É, eu devo ter ganhado, sei lá, no máximo uns 10 mil. Mas 10 mil não é nada pra mim. É, mas 10 mil e pouco tempo é muita coisa mesmo. 10 mil pra você deve, sei lá, upar 20 vezes uma skill. Deixa eu ver. Sim, cara. É, pode ser por aí. É, pra você upa isso. Tá, vamos, vamos pra Namek, então? Vamos. Tá, então tá na hora a gente ir pra Namek. Vamos voando lá pra Namek. Tomara que na Namek não tenha nenhum bug de novo, igual tá batendo aqui, hein, cara. Eu espero que também não tenha. Eu espero muito que não tenha. Qual é o Namek? É, aqui é Namek, Dê. É, sério, cara? Não sabia, hein? Só joga esse mod há 200 anos só. Tá. Não sabia que aqui era Namek. Mas aqui na Namek tem algumas coisas diferentes. Tipo? Tipo que as missões aqui na Namek dão muito... É, dão muito, muito, muito mais TP. Deixa eu ver. Ô, louco, essa daqui me deu uns 200 mil de TP quase. Calma aí, deixa eu ver quanto essa daqui vai me dar. Que são fáceis, né, mano? Tô bem tranquilo, assim. A missão de Namek, ela é muito overpower. Ah, essa aqui me deu 20. É, tipo, você diz OP de dar TP, né? É, porque... Porque OP de força, cara, isso aqui é muito fraco. Vou fazer um pouco as minhas também aqui, ó. É, aproveita e faz um pouco o susto. Esse aqui é o mais tranquilo, que dá muito. Pô, essa, mano... Essa nova saga aqui é muito irada, velho. Eu quero ver quando começar as coisas novas. Ó, esses árvores aí que você vai enfrentar não dá nada. Só dá alguma coisa segura, Zárvore. Sabe o que tem nessa saga? O quê? Mas aí vai gastar muito Ki pra isso daí. É. Não vale tanto a pena. Tá. Eu tô pensando, né? Você já fez essas missões, guardar o TP delas e sabe o que conseguir? O Potential Lock, cara. O Potential Lock, cara. O Potential Lock? Ah, sim, é. Tá bem caro o Potential Lock. Mas se guardar TP certinho, dá pra conseguir, cara. As missões dão muito TP, tá ligado? Olha só. Ganha do Rekun, ganha quase 100 mil de TP, velho. É. Eu tô com um milhão já. Só de fazer essas missões. Dá muito TP, cara. É muito fácil a gente conseguir TP pra terminar logo essa porcaria e conseguir o Potential Lock, velho. Não tá tão difícil assim, não. Tá muito bom. Sem contar que as missões, elas tão dando muito TP e elas tão fáceis. Olha só. Eu acho que nesse Dragon Block, esse guerra aqui, homem, isso deve compensar mais fazer a saga, velho. É. Mas o Concentration também ainda tá valendo. É. Não, mas esse é o último episódio do Concentration. É, porque daí já vai ser nerfado, né? É, então. Eu não sei nem se eu posso usar mais. Deixa eu ver. Ah, o meu... Olha, eu vim pra Nameca e meu zerou. Eu tenho agora 33 milhões de Concentration que eu posso pegar. Como é o último... Eu tenho 15. Boa. Como é o último dia de Concentration, eu acho melhor fazer 33. 33 milhões, né, Missy? Aproveitar o máximo possível, cara. Então, beleza. Eu vou fazer o meu dos 15 aqui, então, também. Demorou. Eu já vou começar a fazer o meu aqui dos 33. Nossa senhora. Imagina 33 milhões de TP, cara. Meu Deus do céu. Meu Potential Lock vai ficar masterizado, praticamente. Aí, é pronto, Missy. Concentration feito. Agora eu tenho 38 milhões de TP. Você já fez o seu dos 15. Calma aí. Pronto. Agora eu tenho 16. Boa, mano. Caraca, velho. O último dia de Concentration, eu acho que a gente aproveitou ao máximo, viu, Missy? Aham. A gente conseguiu fazer muita coisa e... Não tinha. O que foi? E vê? Ó, o que? Verde? Que? Como é? Que? Você tá conquistando o lendário, mano. Como assim? Qual o sentido? Pera. Qual o sentido, cara? Tá, mas você sabe que esse poder vai sair de você logo, logo, né? Eu sei, mas sabe quanto dia esse tempo que eu tô? Quanto? 3.300. Que? 3.300 no lendário? Sim. Que isso? Você me ultrapassa, velho. O meu no full power fica 2.500. E outra. Eu tô no Super Saiyan 1. No 1? No Grade 1? Eu só tenho 1. Eu não pei... É que eu pei mais status, né? Meu Deus! E pela marca Madin... Eu fico com 3.300, ó. Meu original é 400 de STR. Meu Deus! Mas o meu lendário nível 1, 3.300. Que isso? Que absurdo, velho! E aproveitando que eu já consigo o lendário, a gente já viu a força do lendário, eu descobri quem são os lendários do time deles. Tem mais de um lendário? Ah, verdade. Tem a menina e o menino, né? É. Tem a menina e eu não sei muito bem o que aconteceu. Não sei se tá com o Bruno ou se tá com o Goten. Hum... É. Né? O Goten, o legal é que ele tava querendo vir pro nosso time. Se ele vier pro nosso time, ele vai perder o lendário. É, isso levanta mais suspeita pra ver se ele é realmente confiável. É, porque ele não vai querer perder o lendário. O lendário é uma força enorme, pelo que você mostrou, cara. Quem vai abrir mão disso? Tem que ser muito idiota pra abrir mão disso. É uma força muito grande, velho. Você tá louco. É uma força muito grande. Eu não imaginava que era tão forte. Eu não pensava que era tão forte assim, não, cara. E você conseguiu o Got, né? Por ritual? Ah, eu consegui. Mas a Goten do ritual, ele sai. Não fica pra sempre, não. É, então. Esse é o maior problema. É, então. A Goten do ritual dura 4 minutos. Depois disso, ela para de funcionar. Deixa eu ver minha missão, aliás. Ah, olha só. Minha missão desbugou, cara. Boa. Soldado. Eu acho que o lendário é bem mais forte. O Goten do ritual, hein? É o quê? O soldado. Não quer dizer... O lendário. O lendário é mais forte que a Goten do ritual. Não, acho que não, Messi. Você tá louco, cara. A Goten do ritual é muito apelona, velho. Eu até... Mano, eu até arrisco falar que a Goten do ritual é mais forte do que um rosê. Com marca madinha em tudo? Sim. Eu até arrisco falar isso, cara. Quando eu usei a Goten do ritual, eu não pudei, velho. É muito grande, velho. Calma aí. Deixa eu acabar com esses caras rapidão. É, ruim é isso. Caraca, você derrotou o Felipe um tapa, né? Uhum. O Felipe nem tá tão, tão fraco assim. É, mas só que eu não tava com a Goten. Você não tava com a Goten? Mano, muito a Goten do ritual é que quando a gente utiliza ela, a gente perde a Madin. Então eu não quero muito utilizar ela por causa disso. Pra mim é coisa de gente fraca. Quer que eu faça um teste também do lendário? Te dá um tapa? Vai lá, experimentei. Deixa eu ver. Vamos ver se é forte mesmo. Tá, você deu 600. Fala aí. Você deu 200. Nossa senhora. Cara, a gente tá ferrado com esse lendário, velho, velho. É, a defesa aumenta muito do lendário. É absurdo isso aqui. Um ponto bom é que o Felipe tem agora o Kaioken. Ah, ele tem o Kaioken? Ele conseguiu o Kaioken. Pelo menos ele conseguiu alguma coisa. Ele veio pro inferno, hein? Caramba. Pelo menos ele usou a cabeça. Nossa, cara. Mas pelo amor de Deus, velho. A gente tem que dar um jeito de ultrapassar a força desse lendário, cara. A gente tem a Marca Madin, só que não se compra. É, então. Mas lá tem dois lendários. É, esse lendário vai ser um problemão, velho. Você vai ser um problemão, velho. Ficou difícil, né? Hoje eu vou perder mesmo. Sabe qual é o problema? Hã? Se esse lendário cair na mão das pessoas erradas. Como assim se diz erradas? Se ele cair na mão de uma pessoa que já sabe utilizar o poder. Por exemplo, o Goten. Eu acho que o Goten, ele de lendário vai ser um grande problema pra gente, velho. Tem razão. Ainda mais se ele não quiser voltar pro time Black. É, então. Vai ser um grande problemão. É, a gente tem que dar um jeito de acabar com esse lendário, velho. Talvez se a gente se unir com o Felipe, com o Frango e ver o que eles já aprenderam, né? Porque eu não tenho a melhor noção do que eles já aprenderam. Uhum. O Felipe é o único que eu sei que ele conseguiu Kaioken. Ele falou comigo através do seu Kaiô. Ah, sim. E você tem alguma ideia do que você pode conseguir? Porque nem voar você sabe ainda. É, não sei muito não. Mas o meu forte, o meu maior forte é status. É, mas status não ganha jogo. Ah, mas pelo menos eu fui diferente. Todo mundo tá upando em mini de skill. É que skill... Eu pei tudo em status. É, então. Mas skill ganha muito jogo, cara. Quanto que você fica na sua força Super Saiyajin 2? Não, comparado a você de lendário não dá, né, velho? Mas eu no Super Saiyajin 2, eu mal upei skill, pra você ter noção. Eu não upei quase nada. Literalmente quase nada, cara. Eu upei muito pouquinho. Eu, eu de Super Saiyajin 2, fico com 2.500. Eu tô por aí no Super Saiyajin 1. É, mas só que você opõe skill, né? Eu já tenho todos os Super Saiyajins. Quanto mais forte eu ficar, mais forte o meu Saiyajin fica. Você não. Você tem que gastar tudo nos seus pontos. A minha base é muito forte, mas... É, a sua base é muito forte. Exatamente. É esse que é o problema. Você é legal na base, mas sua transformação não muda tanta coisa. Então por isso que eu quero aprender o desbloquear meu potencial, sabe? Pra eu conseguir ficar mais forte do que eu já sou. Pensa só. Se eu tô com 2.500 de CTR, certo? Uhum. Na... No Super Saiyajin. E tô dando 4.500 danos com 50% do meu poder. E em 100% eu vou dar 9.055 de dano, cara. É muita coisa. Tem razão. Entendeu? Eu tenho uma estratégia muito boa. Fala aí, vai. Eu vou precisar ser derrotado pra isso. Sério? Eu penso em fazer isso mais pra frente. Ah, tá. Você não vai fazer o ritual, né? Não. É outra coisa. Então você sabe que você vai ter que se tornar do bem, né? Pra você ser derrotado antes de mais nada. Não faz muito isso. Eu vou... Eu vou aprender e vou me tornar em outra raça. Quê? Quê? Como assim? Você vai virar outra raça? É. Isso não é possível, cara. Você é um Saiyajin. Não tem como você virar outra raça. É possível reencarnar? Não tem nem sentido isso, mas... Você quer virar outra raça? Mas que raça? Arcosiano. Ah, tá. Ouvi falar que eles são fortes mesmo. É verdade. Não tem nenhum Arcosiano. E o bom do Arcosiano é que ele é forte de Ki. E a transformação dele não gasta quase nada comparado à nossa de Saiyajin. Exato. E a força dele é surpreendente também. Verdade. E ele se transforma mais cedo que a gente. Sim. É. Então pelo menos aqui, no começo, e depois que eu conseguir todo mundo te ver a God, eu vou estar muito forte. É, é verdade. O Arcosiano faria bem agora no time. Mas enfim... Eu vou ser diferente, porque eles estão acostumados a jogar contra a Saiyajin. Eles não sabem o que o Arcosiano pode fazer. É, pode ser uma boa. Mas enfim, eu acho melhor a gente ir completando nossas missões, viu? Você vai fazer o que agora? Porque eu tenho que partir pra completar minhas missões, cara. Eu acho que seria legal a gente se separar. Eu vou fazer também um pouco das minhas missões e... Tentar ver mais algumas coisas aqui na Mech. No caso, tentar achar espera e tal. Tá, perfeito. Eu vou derrotando o Fizz aqui e fazendo minhas missões. Falou, Bêncio. Falou.